Olá, em Goiânia. Passou algum dia de lá. E me chamou a atenção porque era um técnico da seleção principal, ele estava olhando a garotar. O peso disso, ele está sempre de olho, dando atenção a jovens, a menina de 15, 16 anos. Às vezes a gente não vê os treinadores de ponta dando tanta atenção para esse pessoal mais jovem. Se não, você sempre foi assim, é uma coisa que ligou para o público, você sempre está muito ligado nisso. Eu te falei que quando eu peguei o desafio de vir ao Brasil, a CME incluso falou para mim que não só eles queriam que eu ficasse só de foco com a seleção da luta. Eu queria um pouco que eu ajudassem as pessoas de Brasil dentro de mim, possibilidades, a fazer um trabalho de cinco minutos. E eu peguei um pouco desse desafio por isso. O que eles não me falaram, você deve ficar campeão, você deve ficar quarto, quinto, primeiro. Me falaram de um trabalho, de um projeto. E, inclusive, ajudando na escola de treinadores, sem problemas. Eu acho que esse é o meu dever como treinador, acho que é a minha obrigação como treinador da seleção da luta. E, sobretudo, para poder falar agora, eu tenho que falar, eu não vou falar por o que me falam, eu vou falar por o que vivo e por o que vejo, por o que penso. Então, agora eu posso falar. Eu já caminhei bastante no Brasil, olhei muitas competências no Brasil, ainda sigo olhando muitas competições no Brasil. Então, agora, acho que posso falar um pouco mais ainda, mas, para isso, eu não devo viajar, de estar presente. A única coisa em colar é, acho que é uma forma mais de fazer o basquete, então, é uma forma boa para o basquete e para a educação. Também tem que ser catalisado.